Música Pô gente, essa história né, do Clube da Esquina, de essa confusão que virou a minha casa né, eu era garoto, ainda eu lembro a história do Marilton com a música, e o Bituca veio do São Paulo né, e aí passou a morar no mesmo prédio que a gente, então uma confusão assim, bem saudável, porque acabou virando um movimento super importante para a música brasileira e mundial né, todo mundo reconhece a música do Clube da Esquina, e eu na verdade eu era um pirralho que ficava vendo esse pessoal tocando né, eu sempre falo lá para os irmãos que uma coisa grandiosa, importantíssima, foi o meu pai e minha mãe tem comprado um piano e colocado em casa, que virou lá, em casa virou um estúdio de ensaios e tudo, então era super legal, e eu peguei carona nisso, comecei a tocar também, e depois de muitas tentativas tocando, eu consegui fazer a minha primeira música. Tudo que move é sagrado, Me remove as montanhas, com todo cuidado, meu amor, Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, Tudo viver a seu lado, Com o arco da promessa, No azul pintado pra durar, Abelha fazendo mel, Vale o tempo que não voou, A estrela caiu do céu, O pedido que se pensou, O destino que se cumpriu, De sentir seu calor, E ser todo, Todo dia é de viver, Para ser o que for, E ser todo, Sim, todo amor é sagrado, E o fruto do trabalho, É mais que sagrado, Meu amor, A massa que faz o pão, Vale a luz do seu suor, Lembra que o sono é sagrado, E alimenta de horizontes, O tempo acordado de viver, No inverno te proteger, No verão sair pra pescar, No outono te conhecer, Primavera poder gostar, No estio me derreter, Pra na chuva dançar e andar junto, Todo dia é de viver, Para ser o que for, E ser tudo, Tchau, 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 A-pa-pa-paya A-pa-paya A-ya 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 O sol e chuva Você sonhava Queria ser melhor depois Você queria ser o herói das estradas Tudo o que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Pra falar mais na porta e no anel desabatar Tudo o que você podia ser Sem medo E não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você podia ser Na estrada A sol e chuva Na sua estrada Mas não me importa Não faz mal Você ainda pensa Que é melhor do que nadar Tudo o que você podia ser O sol e chuva 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 A oil林 O mistério irá cercar a fonte desse nosso desejo Um raio de sol, a felicidade ninguém apagará Quem o espanto de traduzir desmuda a flor de tanta beleza Ninguém vai cegar a luz das estrelas, sanha de ladrões Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões Plantar a esperança pra colher a paz que move nossos corações Nenhum bandido nos roubará a chama renovada de um beijo Um raio de sol, o céu radiante, ninguém apagará Quem o ampejo de traduzir desmuda a tão vibrante energia Ninguém vai levar a nossa alegria no fundo dos forões Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões Plantar a esperança pra colher a paz que move nossos corações Ninguém vai levar a nossa alegria no fundo dos leões Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões Ninguém vai levar a nossa alegria no fundo dos leões Ninguém vai levar a nossa alegria no fundo dos leões Plantar a esperança pra colher a paz que move nossos corações Agora é nossa hora de viver, de enfrentar a fúria dos leões Plantar a esperança pra colher A paz que move nossos corações Então pessoal, falar aqui do Clube da Esquina O que significou pra mim, na minha vida, na minha carreira Foi muito importante pra mim A partir de 15 anos eu já conheci o Lobos, o Beto Guedes Já comecei a tocar com eles Com Tavim Moura, com Toninho Horta Conheci o Milton Nascimento E fui tocando com todos do Clube da Esquina E é uma música maravilhosa As letras também são maravilhosas E influenciaram muito a minha carreira E acredito que influenciam o planeta todo Quando eu me sinto assim Só vejo solução No amor Te dar carinho Sempre me fez melhor Só que você agora esqueceu Que sou humano Quer me ferir Quer me apagar Mas eu não sou de giz Sou um cantor que quis Fazer você cantar Fazer você sorrir Um passarinho em seu quintal Tá liberto Tchau 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 Fruta caiu Rolou no chão Menino foi atrás Mas nenhum anjo viu Como isso aqui mudou Quem foi que destruiu O sonho bom que não tem mais Sim, já nem sei O meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais a rua Luz estrada por Luz estrada por Viajar é mais a rua E no ar livre O povo livre Aprender ou mais Tentar Tentar Ai, 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 ai... Manoel Aldaz Vamos lá viajar Ir no ar livre Corpo livre Aprender ou mais tentar Manoel Aldaz Manoel Aldaz Iremos sentar Vamos aprender Vamos lá Manoel Aldaz Manoel Aldaz Manoel Aldaz Manoel Aldaz Vamos lá Manoel Aldaz Esperança viva Que o sangue Com todo medo De criança A maldade Nunca esquecer Amor Que será de nós Se estivermos Descansados Da verdade Do amor Esperança viva Que a mão Que a mão Amor Que o sangue Que o sangue Cigana 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 que temperou Morena que temperou A cor de canela Cigana A rua A água Cigana A chuva Cigana Cigana Música 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 O sol vai esconder a clara estrela ardente, perola do céu refletindo. Música 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 E o voa bicho é uma música bem infantilzinha assim, uma harmonia bem, uma coisa bem simples e depois ela ganhou uma interpretação mais legal do Bituca né, maravilhosa do Bituca e foi inclusive para novela e está aí agora rolando. Então vou fazer para vocês agora o voa bicho. Música 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 A andorinha voou, voou, fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu e lá vou eu com um passarinho sem destino nem sensadez sem dinheiro nem pro pastel chinês. Música A andorinha voou, voou, fez um ninho na minha mão e um buraco bem no meu coração e lá vou eu com um passarinho como um bicho que sai do ninho sem vacilo nem dor na minha vez. Música Andorinha voa, 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 voa mais do que minha voz. Andorinha faz a canção que eu não fiz. Andorinha voa, voa, feliz tem mais força que minha mão mas sozinha não faz verão. A andorinha voou, voou Fez um ninho no meu chapéu E um buraco bem no meio do céu E lá foi um passarinho Sem destino, nem sensadez Sem dinheiro, nem pro pastel chinês A andorinha voou, voou Fez um ninho na minha mão E um buraco bem no meu coração E lá voou eu como um passarinho Como um bicho que sai do ninho Sem vazio, nem dor na minha luz A andorinha voa, veloz Voa mais do que minha voz A andorinha faz a canção Que eu não fiz A andorinha voa, veloz Tem mais força que minha mão Mas sozinha não fazerão A e... Eu me sinto muito privilegiada, né? Por poder conhecer pessoalmente Cantar com o pessoal do Clube da Esquina Com o Telo Borges mesmo Que tá aqui com a gente hoje É... Eu também faço shows com o Tavinho Moura Com o Mui Lantunes A gente também tem um show E participei dois anos E participei dois anos da turnê Semente da Terra Ao lado do Milton Nascimento Sou amiga do Toninho Horta É... De muitos compositores Do clube, do Lô também No Borges Então assim, eu me sinto privilegiada Sabe? Podendo conviver com esse pessoal Podendo fazer música Ao lado deles Podendo compor com eles Podendo cantar Essas coisas que Tanto me representam Que são as músicas do Clube da Esquina É... Então assim Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada Muito feliz, muito grata Até aqui Tô muito feliz de fazer esse trabalho hoje Aqui com o Telo Com o Beto Lopes O Beto Lopes foi meu grande professor E... Muito obrigada a vocês Estarem aqui hoje com a gente A gente tá muito feliz Com esse trabalho lindo Eu tô muito feliz Vamos ficar em casa E um beijo grande pra todo mundo Andar, vem jantar Vem comer, vem beber Farrear até chegar Lumiar e depois deitar no serenco Só pra poder dormir e sonhar E passar a noite Caçando sapo Contando o caso De como deve ser Lumiar Acordar, Lumiar Sem chorar, sem falar Sem querer acordar e Lumiar Levantar e fazer café Só pra sair Caçar e pescar E passar o dia Moendo o canão Caçando o ar Clarear e depois deitar no serenco Clarear e ar de vez Amor, Lumiar e depois deitar no serenco Pra viver Pra gostar Pra chover Pra tratar de vadiar Descansar, descansar Descansar os olhos Sem querer e depois deitar no serenco Sem querer até chegar em Lumiar Estender o sol na varanda Até queimar Até queimar Só pra não ter mais nada Pra perder Pra perder Pra perder o medo Mudar de céu Mudar de ar Clarear de vez Clarear de vez Coração Coração Bom, essa música é o seguinte É uma música minha que ganhou o Grammy Latino De melhor música brasileira Uma parceria minha com Bituca E que tem super dedo, super toque do Beto Guedes e do Lobos também Pelo seguinte O Lô, porque eu fiquei preso naquela harmonia E não tinha pra onde sair E o Lô me deu o toque do acorde Pra poder ir pra segunda parte Que é, na verdade, só a transposição É a mesma coisa da primeira, só que na segunda E ele me deu a passagem Então eu fiquei muito grato ao Lô por isso E o Beto, porque cismou de gravar o tema que era instrumental E ele mesmo recomendou que fosse O Bituca, que fosse mexer naquele tema instrumental Eu sou grato ao Eumir Deodato também Que fez um super arranjo A Maria Rita, né? E essa música teve naquele seriado A Casa das Sete Mulheres E aí foi super interessante Porque foi indicado ao Grammy E eu fiquei muito feliz com a simples indicação Vocês imaginam a minha alegria Quando eu fiquei sabendo que ganhou o Grammy Latino Então eu vou fazer agora De Telo Boaz e Milton Nascimento Tristece A Casa das Sete Mulheres 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 Como você pode pedir Pra eu falar do nosso amor Que foi tão forte e ainda é Mas cada um se foi Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morreu Lembra, lembra, lembra Cada instante que passou De cada perigo, da audácia, do temor Que sobrevivemos e cobrimos de emoção Volto a pensar então Sinto, penso, espero Fico tenso toda vez Que nos encontramos Nos olhando sem viver Para de fingir Que não sou parte do seu mundo Volto a pensar então Que não sou parte do seu mundo Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morreu Lembra, lembra, lembra Lembra, lembra E não sou parte do seu mundo Volto a pensar então Volto a pensar então Como você pode pedir 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 Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem Desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul das cores de abril Pensar além do bem do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer o sonho acontecer Estrada de fazer o sonho acontecer Por um dia já clareou Mas se você quiser transformar O rio verão em braço de mar Você vai ter que encontrar Onde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O rio verão em braço de mar Você vai ter que encontrar Onde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Você vai ter que encontrar O sonho acontecer Estrada de fazer o sonho acontecer Gente, aí tem essa música super importante na minha carreira, na minha vida Que é o Vendo de Maio Que na verdade eram duas músicas que eu tinha feito para uma peça infantil aqui em Belo Horizonte Do grupo Teatro Reticências e o Lô conhecia esse trabalho Eram duas músicas distintas, a parte mais animada e a parte um pouco mais triste Que era com o personagem lá da peça E aí o Lô e o Marcinho, o Lô na verdade teve a ideia de juntar as duas músicas Para ela se tornar uma E ele e o Marcinho tramaram isso, o Marcinho fez a letra E eles me mostraram, falaram assim, nós vamos te mostrar uma música sua Era o Vendo de Maio, que acabou o Lô gravando e a Elis gravou E eu tive a oportunidade de conhecer a Elis também Então tem um super dedo do Lobórdes aí nessa história do Vendo de Maio, né? Que é a música que a gente vai fazer agora Vendo de Maio, rainha de raio, estrela cadente Chegou de repente, o fim da viagem Agora já não dá mais Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de Maio, valeu o teu pique Apenas para chover no meu pique-nique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar e voltar atrás Chegou de repente, o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de Maio, valeu o teu pique Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas pra chover No meu pique Assim meu sabato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais E se eu escopo No rádio do carro A nossa canção O sol girar o sol E meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu esqueci Que o tempo não para Nem vai esperar Vento de Maio Rainha dos raios de sol Vá no teu pique Estrela cadente Até nunca mais Não te maltrates Nem tentes voltar O que não tem mais Nem lembro o teu nome Nem sei Estrela qualquer Lá no fundo do mar Vento de maio Vento de maio Rainha dos raios de sol Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu pique Assim meus sapatos Por perto de bar Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais O fim da viagem Baila de maio Baila de maio Baila de maio Baila de maio Amém.